Eu queria só saber por onde anda o serzinho verde, porque agora já vai dar seis horas da tarde e eu não sei onde ele está. Ele apareceu aqui agora há pouco e já sumiu de novo, só deu tempo de eu entrar lá dentro e tomar um café. Quando eu voltei, cadê o bicu? Sumiu de novo. Vamos ver se não dá para os vizinhos fora, né? Bicudo! Bicudo! Cadê você? Só estou escutando uma aritaca gritando ali só. Bicudo! Agora a Pucu estava para trás, gente. Ele estava para lá. Agora eu não sei por onde anda. Vamos procurar, né? Para ver se a gente sabe por onde ele anda, né? Sem vergonha. Some e não dá nem satisfação para a gente. Vamos ver onde vai. Olha lá onde vem o folgado, gente. Olha aí, olha aí, olha aí. Ai, ai, ai. Eu estava te procurando, cara. O que você estava fazendo? Estava fazendo o quê? O que você estava fazendo? Para lá, lá para a casa dos outros. Não, 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 não. Eu não quero essa comidazinha da sua, não. Não, 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 não. Olha lá, a farra que as maritacas estão fazendo. Ei, escuta aqui. O que você estava fazendo para lá na casa dos outros? Eu já não expliquei para você que não é para ir para a casa dos outros sem você ser chamado. Que a gente só vai na casa de alguém. Se alguém convida, cara. Quem convidou você? Não, 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 não. Para com isso. Ninguém quer saber dessa comidazinha da sua, não. Ele vai para lá porque alguém deu alguma coisa para ele comer. O que você estava comendo? Ai, que meleca. Que cheiro de azedo, gente. Quem aguenta isso aqui? Ó, você vai lá defender os anus um pouquinho? É, vai lá defender os anus um pouquinho porque o... Os tucãs estavam pegando ele. Os tucãs estavam pegando os anus ali. É anu, tá, gente? É porque o jeito de eu falar com pressa parece que eu estou falando zanu. Mas não é zanu, não. É os anus. É porque é o jeito de falar que parece que eu estou falando errado. Onde está? Obrigado.